Papai, se todo mundo gostar de pizza, é 100%. Aí se metade não gostar, é 50%. O caso aqui no meio é 50%. Como é que fica aí? 100%, 50%? O caso aqui no meio, na tabelinha já deu pra perceber. O caso é 50%. Aí a gente bota 50% aqui, ó. 50%. Ó. Ah, é assim? E 100% como é que é? 100%. Aí se todo mundo gostar, é assim, ó. Quer dizer que aqui, se todo mundo gostar, é 100%. Se só metade gostar, é 50%. Isso é zica, hein, moleque. Parabéns. E 1, 2, 3. Obrigado.